Olá, professor! Olá, professora! Olá, professora, apresentamos a você as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor de Incidentes da Vida de uma Escrava, de Harriet Jacobs. A autora, Harriet Jacobs, é a primeira mulher negra a escrever uma autobiografia sobre a sua condição de escrava e uma das primeiras a relatar de forma precisa a diferença entre ser homem e ser mulher no sistema escravista dos Estados Unidos. De maneira bem clara, Jacobs narra como era viver diante de um senhor de escravos que praticava diversas violências físicas, emocionais e sexuais, além de toda a dificuldade de ser mãe dentro de um contexto escravista. Esse é um ponto fortemente explorado neste livro e é parte do debate atual acerca da feminilidade negra nos Estados Unidos. A época retratada na obra descreve a vida no sul dos Estados Unidos durante a infância, adolescência e juventude de Harriet Jacobs. A região em questão está fortemente estruturada no sistema de plantation, produzindo arroz, tabaco, açúcar e algodão. O algodão foi o principal produto norte-americano do período, em razão da crescente industrialização do setor têxtil na Europa. Desse modo, podemos perceber que a industrialização europeia gerou consequências mundiais e que, no caso dos Estados Unidos, intensificou o sistema escravista. Vamos então às atividades, preparadas com muito carinho e dedicação para você. Apresentamos aqui propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, parta da discussão sobre o significado da palavra abolicionismo, o nome que se dá a um movimento político que visava o fim da escravidão. Ainda que tenha variado em incisividade, metodologias e políticas de ação, esse movimento, no geral, buscava o fim do tráfico negreiro, a emancipação dos escravos e a integração da população negra na sociedade. Apreendida essa definição do substantivo, sugere-se, nesta atividade, a realização de uma pesquisa visando encontrar textos, publicações abolicionistas brasileiras e estrangeiras, oferecidas em diversos gêneros textuais e formatos, de modo que o aluno possa ter contato com as diversas formas de abordar um determinado tema. Com essa atividade, pretende-se também capacitar o aluno a realizar um rotejo entre diversas fontes que abordam uma mesma temática. Na leitura, inicialmente, é interessante convidar os alunos a refletir sobre a importância das entrevistas, problematizando quais tipos de informação podem ser obtidos por esse meio. O objetivo da atividade é propor ao aluno que entreviste uma ou mais pessoas mais velhas de sua comunidade, coletando informações a respeito do cotidiano e depoimentos sobre as relações sociais e de trabalho de outros períodos. O objetivo é indicar ao aluno como a experiência individual pode ser distinta e, por vezes, mais rica do que o simples registro histórico do fato. Coletados os dados com a pessoa entrevistada, o aluno deve, então, realizar a pesquisa sobre os eventos narrados pela pessoa que entrevistou. A ideia é cruzar informações obtidas em periódicos, sites, livros, documentários, etc., com o relato do entrevistado. Também é de suma importância frisar os movimentos de resistência negra, a ação de abolicionistas e as revoltas escravas ocorridas no Brasil e no mundo. Após a leitura, sugere-se um estudo comparativo da obra lida com outros relatos de ex-escravos. Recomenda-se para isso a leitura de obras como Nascidos na Escravidão, organizado por Thomas Perron, e a exibição do filme Doze Anos de Escravidão, de Stephen McQueen, baseado na obra de Solomon Northam. Assim, será possível perceber que as narrativas guardam elementos muito individuais, sendo experiências das relações sociais que essas pessoas vivenciaram num contexto maior. Por outro lado, é possível encontrar elementos em comum nas várias narrativas. A atividade propõe, portanto, que o aluno realize um exercício de procurar elementos comuns em narrativas autobiográficas apresentadas sobre o que essas pessoas vivenciaram, para que, a partir disso, seja construído um panorama, posteriormente, de como era a sociedade no período em questão. Recomenda-se a produção de um quadro mural em que o aluno poderá expor, de forma destacada, os elementos que for descobrindo. Exploraremos aqui, em abordagem interdisciplinar, o universo desta obra, Incidentes da Vida de uma Escrava. Na pré-leitura, devem ser discutidas questões sociais, históricas e econômicas sobre a história dos Estados Unidos e a sua relação com o continente africano. Os alunos devem pesquisar sobre os impactos que o tráfico negreiro gerou em solo africano. Em pequenos grupos, devem produzir um texto de divulgação sobre o assunto a ser publicado no site do colégio. Durante a leitura, deve ser proposta a reflexão sobre problemas contemporâneos, como racismo, segregação espacial, desigualdade, que são partilhados por muitos países que já adotaram a escravidão como parte de seus sistemas econômicos no passado. Também se sugere que os alunos reflitam e elaborem caminhos para políticas reparadoras, atuando concretamente no tema. Para isso, devem realizar uma pesquisa avaliando histórias de políticas reparadoras, sua implementação e real efetividade. Vamos à pós-leitura. Oficialmente, sabe-se que a Mauritânia foi, em 1981, o último país do mundo a abolir a escravidão. Entretanto, hoje, o país continua aparecendo nos jornais com denúncias de escravidão. Por conta de questões econômicas e culturais, bem como a negligência governamental com essa questão, esse mal persiste naquele país, ainda que pareça distante. A escravidão moderna é um problema existente em muitos outros países, inclusive aqui no Brasil. Pode ocorrer tanto em locais afastados, como em fazendas isoladas, ou mesmo em grandes centros urbanos, onde pessoas, muitas vezes estrangeiros, por exemplo, são confinados em seus ambientes de trabalho, obrigados a viver recebendo pouco mais do que alimentação e sendo impedidos de sair para tentar algo melhor. Com o auxílio do professor da área de humanidades, propõe um debate acerca da escravidão moderna. Para isso, aconselha-se que a turma leia o artigo constitucional brasileiro, além de notícias nacionais e internacionais sobre essa temática. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!